Talvez a coisa mais genial que o homem resolveu fazer após ter inventado o automóvel foi correr. Basicamente aquela ideia de você juntar lado a lado dois carros diferentes e ver qual que era o melhor. Genial, não? E desde então vários jogos e regras foram criadas para fazer esse comparativo. E dentre todos esses jogos existe um tão específico, quase tão antigo quanto a própria criação do automóvel. Antes do nascimento de muita fábrica que hoje você acha que é a fábrica dos carros picas da galáxia. Antes do surgimento das fórmulas, lá na cidade de Le Mans, na França, em 1923. Nasce, para mim, o jogo mais emblemático e ainda assim o mais importante do automobilismo até hoje. As 24 horas de Le Mans. E eu fui participar dessa prova nesse ano, no centenário, em 2023. E o que eu vi lá me deixou embasbacado. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, do que eu vi lá na França, aqui nesse vídeo. E vale dizer que fazia tempo que eu não ficava tão empolgado com uma competição, com uma prova. E, cara, de fato, o Le Mans, ela está... Um outro nível, um outro patamar. É muito mais do que uma simples corrida de uma competição de 100 anos. É tudo o que acontece lá ao mesmo tempo. E eu vou contar alguns desses pontos, tudo o que vai caber aqui nesse vídeo. Um vídeo curto, talvez não. Bom, vem com a gente. Bom, então, basicamente, Le Mans é uma prova que precede o que tudo você conhece hoje sobre automobilismo. Que, na verdade, é tudo centralizado na FIA, ou na Federação Internacional do Automobilismo. Francesa também, mas muito mais nova do que a própria criação das provas de 24 horas de Le Mans. A prova começa com uma ideia genial entre o presidente do clube de Loeste, do clube de cavaleiros que possuíam automóveis. Automóveis, naquela época, era uma coisa... Era um bem de luxo. O mais comum era você ter um cavalo ou um jegue, se você fosse um afegão comum naquela época. Mas o presidente desse clube de cavaleiros abonados resolveu, junto a um jornalista... Veja a participação da imprensa desde essa época, em 1923, né? E, na verdade, existe essa questão do comparativo, de você trazer as características dos carros, as melhorias... Tudo que eu já venho falando em todos os vídeos de premieres aqui no canal, isso já tem mais de um século de existência nessa ideia. Enfim, esse presidente do clube de Loeste, junto de um outro jornalista, se juntaram e resolveram criar um comparativo, uma prova, uma competição... Que, na época, tinham regras um pouco complicadas demais, eu diria, mas um jeito de ver qual que era o melhor fabricante de carros na época. E isso aberto para toda a Europa, não só na França. E aí, eles criaram aí, na primeira edição, em 1923, conseguiram juntar, em sua grande maioria, franceses, mas também ingleses e belgas. E fizeram a primeira edição, certo? Com uma ideia genial e revolucionária. Não era mais o que eles faziam, geralmente, que seria você sair de uma cidade do ponto A ou ponto B, mas sim um circuito pré-definido. Mas a genialidade não está no circuito, mas sim no tempo. Não era para ver quem ia chegar na frente, mas sim quem ia chegar depois de correr 24 horas. Aí, nasce um conceito de competição de endurance, uma outra forma de você. Não interessa mais qual seria o carro mais rápido, mas agora interessam outras características dos carros e dos pilotos também. Imagina você passar 24 horas correndo no mesmo carro, naquela intensidade de corrida mesmo, tentando ficar à frente dos outros. Isso em 1923, meu amigo. Quando você vê os carros que existiam naquela época, eram para poucos, de fato. Carros e pilotos. Bom, saído de 1923 e nessa primeira parte, no pré-guerra que a gente considera da história de Le Mans, a gente já teve consolidação de grandes nomes do automobilismo. E eu vou destacar três aqui, Bentley, os ingleses, Bugatti, os franceses, os melhores talvez, e também a Peugeot, também já nessa época já participava. Entre outros fabricantes que hoje a gente sequer tem referência do nome, mas para não alongar muito esse vídeo, vamos focar só nesses três nessa primeira época. O que chama atenção nessa época era as condições do autódromo, a gente ainda tinha os carros correndo em trechos de terra. A gente ainda tinha os pilotos e os mecânicos iam junto, lado a lado, até que algumas mortes aconteceram. E aí, para poupar vidas, proibiram a participação do mecânico de ir junto no carro e consertar ele no meio do caminho. E muitas tecnologias que, antes dos surtimentos das fórmulas que você conhece hoje, Fórmula 1, Fórmula bababá, já começaram a serem projetadas em Le Mans. Faróis, por exemplo, eles correm à noite. Entre outras coisas, em compostos de pneus, próprias superfícies de asfalto. Muitas tecnologias novas foram desenvolvidas para a prova de Le Mans, ou na prova de Le Mans. Bom, depois, em 1939, nós temos a Segunda Guerra Mundial e até 1949 a gente não ouviu falar sobre Le Mans de novo. Mas foi no período de pós-guerra que surge o segundo bloco, a segunda era das 24 horas de Le Mans. E ali começam a surgir os nomes que já são mais familiares para nós em termos de montadoras. A gente tem a estreia da própria Ferrari, que foi uma grande... tem muitos títulos em Le Mans. Mas também da Porsche, mas também da Mercedes, também da Ford, que deu um calor na Ferrari. Mas também da BMW. Enfim, começam a surgir as marcas que são mais famosas. E eu poderia gastar vídeos e vídeos contando de cada uma das etapas, de cada um dos anos. 69, 71. Mas não, esse não é esse vídeo. Vamos deixar esse assunto para um vídeo mais dedicado a todas essas lendas, ícones e pilotos também. Depois, em 1900 e na década de 90 para os anos 2000, eu tenho o que eu consideraria pessoalmente a terceira era dos carros de Le Mans, certo? E sempre ainda buscando essa conexão que a gente já não via nas fórmulas, a gente já não via no regulamento da FIA. A gente via ainda em Le Mans carros que competiam com motores de rua, ou os próprios carros de rua, dependendo da categoria, que eram modificados para correr. E o próprio regulamento das provas, buscando essa conexão com os carros que você vê no dia a dia. E talvez isso seja um dos pontos centrais na filosofia de Le Mans. Você olhar para um carro de Le Mans hoje e ver basicamente um carro que você veria na rua, ou o próprio carro que você teria na garagem, existe essa conexão. Diferente de um Fórmula 1, por exemplo, que sequer tem faróis ou parabrisas. E o que chama mais atenção também, dentre todas essas épocas, é que as montadoras participavam apenas dessa competição. Faziam carros para correr uma competição no ano, correr em Le Mans. E era isso. E quem ganhar, ganhou. E depois só o ano que vem. E aí depois você vê a própria FIA tentando correr atrás. Existiam várias edições dos campeonatos de Endurance que a FIA organizava, mas sempre à sombra do regulamento de Le Mans. Le Mans sempre, de certa forma, mandou e sempre ofuscou o que a FIA, como uma outra organização mais nova, tentou aproveitar o que as montadoras estavam fazendo em Le Mans. Mas esse é o verdadeiro poder político de tudo que acontece ali. É um sol por si só e tudo gira ao redor, inclusive grandes planetas como a própria FIA. Enfim, muito aconteceu. Muitos filmes foram feitos em Le Mans. E existe lá dentro, eu tive a oportunidade de conhecer o próprio museu. E lá existe uma coleção gigantesca e maravilhosa da maioria dos carros que venceram cada um dos anos. Eu visitei essa exposição durante a competição e, na verdade, vários desses carros, vários dos grandes vencedores estavam expostos na competição, acabaram indo para a pista no momento que eu estava entrando no museu. E aí, nesse museu, eu consegui ver algumas coisas muito icônicas. Desde a primeira época de Bugatti mais antigos em diferentes estados de conservação, diga-se de passagem, com diferentes estilos de carroceria, a gente percebe uma grande evolução em poucos anos entre esses dois carros. Depois, já pulando para o período de pós-guerra, com a primeira Ferrari, a 166, caso eu não esteja enganado, e depois passando pela própria 330P, o carro cujas formas são inspiração para os V8 de motor centrais até hoje, a 458, a 488, a F8. Todos bebem da fonte da 330P, depois passando pelo icônico 917 Porsche, com o delicioso 12 cilindros Boxer, carro que, lendário, lendário, né? Ali, a Porsche começou a conquistar sua hegemonia em Le Mans, diga-se de passagem, conseguiram recuperar e hoje é a montadora que mais venceu em Le Mans até a data de hoje, 1923. Depois, passando por coisas muito interessantes, como a 3.0 CLS BMW, e ainda falando de BMW em termos de motor, com a icônica, a mind-blowing McLaren F1 GTR. Um carro que competia em categorias inferiores e chegou a ganhar a competição como um todo, né? E esse carro estava lá na minha frente, na verdade foi a primeira F1 que eu vi pessoalmente, depois de todos esses tempos, né? E talvez eu tenha visto a mais icônica de todas, já de primeira mão. Estava lá na minha frente, deu para pegar muito detalhe que nem vocês estão vendo aí. Queria ter visto outros carros, como por exemplo o Mazda 787, mas esses carros na verdade estavam alinhando lá na linha de largada, numa espécie de parade, né? Uma espécie de desfile pré-competição. Bom, depois eu volto para a pista, cheguei a conseguir andar no próprio circuito ali no finalzinho da reta dos Boxes. Também tive a oportunidade de ver o mar de gente que se reúne no pré-largada, onde os carros que vão competir as próximas 24 horas se alinham. E assim, a linha de largada inteira, toda reta dos Boxes é basicamente um mar de gente. Eu nunca vi coisa parecida. Isso é uma espécie de tradição que acontecia desde quando o Le Mans começou, onde não existiam cercas, não existiam grades, né? E não se perdeu isso até hoje. Claro que muita coisa foi modificada, a própria participação do público junto à pista, com as grades, a própria partida de Le Mans, após acontecerem algumas mortes, algumas tragédias, né? Mas ainda assim, eles tentam manter esse contato com o público direto, com muita gente, antes da largada para você visitar os carros. Também tive a oportunidade de visitar o Pitch Lane, pré-vi alguns carros que não chegaram a conseguir alinhar lá, por exemplo, da Gleiken House. Consegui ver a movimentação ali nos Boxes do pessoal tentando resolver algum problema que aconteceu de última hora, típica de automobilismo. Mas muita coisa estava ainda para acontecer, a corrida não estava nem começando. Enfim, louvável o que aconteceu lá em termos de aproximação ao público. Nada mal. Então a gente cai aqui na década de 50 e dá uma olhada nas Ferraris que competiam lá em Le Mans, é basicamente o mesmo carro que estava na rua, né? Os modelos ali 250 e até os que chegaram antes da série 2, né? E aí a gente entra no centenário com um retorno das grandes montadoras. Nós tivemos o retorno após 50 anos da Ferrari com a 499. Nós tivemos o retorno da Porsche com a 963. Vários, várias equipes, tanto oficiais como independentes, Porsche Penske. Tivemos Cadillac, tivemos o retorno da Peugeot também. Entre outros pequenos fabricantes independentes como a própria Gleiken House que eu citei aqui. E também vale citar a exposição dos carros que iam competir em 2024, com outras duas grandes já confirmando presença. A volta da BMW e a volta da Alpine. Uma marca que está crescendo muito lá, já estão vendendo alguns carros também. Então a gente vê esse retorno das grandes montadoras para uma competição aos 100 anos. Enfim, essa foi uma edição muito especial e eu tive essa oportunidade de visitar. E o que eu estava fazendo lá? Na verdade, eu acabei pousando de paraquedas lá no meio do autódromo a convite da Motul, que é basicamente também uma das grandes patrocinadoras do evento como um todo. E lá, graças a isso, eu tive o privilégio de ter acesso a áreas que eu nunca imaginei que eu ia conseguir visitar. Primeiro, com o próprio lugar que eu fiquei, eu fiquei em uma espécie de acampamento, que é uma coisa muito comum dentro de Le Mans. Le Mans é gigantesca. Existem aeroportos, existem estádios, existem campings, existem anfiteatros dentro do autódromo, dentro do circuito de Le Mans. Tudo isso acontece, existem museus, existem restaurantes, exposições. Tudo isso cabe lá dentro. Eu fiquei exatamente no meio da pista. Cheguei a dormir dentro de uma tenda. Então, à noite, quando eu fui dormir, os carros estavam 360 graus. Eu escutava carros acelerando. Isso era, cara, é o mais próximo de Nirvana que você pode chegar, eu acho. E tive essa oportunidade, muitos entusiastas vão acampar lá dentro. Aliás, fica uma sugestão, se você é entusiasta automotivo, dá uma olhada nos pacotes que o ACO vende para você visitar lá e ter essa experiência de camping. Não são caros e valem muito apenas. É mais barato do que um acesso hoje à Fórmula 1 que você tem aqui em Interlagos hoje. Só para você ter uma ideia. Enfim, fiquei lá dentro, mas junto também consegui ter acesso ao paddock. Não da Avantgarde, mas o paddock da Motul, em cima do pitlane ali. E eu consegui ver a própria largada de Le Mans. Apesar de ter uma câmera que me atrapalhou bem no momento que eu estava gravando. Eu consegui pegar a largada dos carros, que não tem mais aquela largada onde os pilotos ficam no outro lado da pista, atravessam, ligam os carros e saem. Muita gente morreu e aí cancelaram isso. Mas os carros largam um atrás do outro, existe uma espécie de carro madrinha. E aí depois ele sai da pista e aí começam às 24 horas. E não termina. Toda hora acontece alguma coisa. Cara, é impressionante. Enfim, tive acesso ao pitlane. Depois a própria Motul organizou um kart entre todos os vendedores de todo mundo. Tinha gente de todo mundo lá. A gente teve o Brazilian Team. Éramos quatro pilotos e chegamos a correr dentro. Ah, existe uma pista de kart dentro do circuito de Le Mans. É onde a gente fez essa corrida. É muito interessante. Depois eu saio um pouco daquela bolha ali do pitlane, da largada. E pego uma van e vou para uma das curvas do Autonomo, que era bem longe. A curva de Indianápolis. E ali eu já estava pegando aquele momento de transição da luz, onde o sol já se põe, mas ainda está claro. Os pilotos começam a acender os faróis. Mas a grande verdade é que eu estava lá no momento certo. Essa é a curva de Indianápolis. Dá para escutar os caras freando para entrar na curva aqui. E quando é um Le Mans, a gente escutar o Pops and Banks do Turbo Lag. Vamos ver se a gente consegue pegar uma aqui. Sai às vezes umas labaredas. Isso é um recurso. Esse não era o Le Mans. Eles utilizam o Pops and Banks para gerar a turbeira, para não perder na saída, para ela já estar carregada, para ela não perder giro. Não perder inércia. 911. Deixa eu mudar de ângulo aqui. Deu para ver o pipoca? Então, a gente está aqui agora no pôr do sol. Não dá para pegar no vejo, mas os escapos ficam incandescentes. E aí você está vendo a galera saindo? Outra 488. A galera está correndo agora porque está chovendo. A galera está correndo agora porque está chovendo. O que é isso? Uou! Passou direto. Bateu! O que é isso? No way! Cara, eu não acredito que estou pegando isso velho. Caraca! Sobre da raiva! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! No way! Uau! Os caras estão vindo quente aqui, meu! Se não sobe, ele está tentando sair de lá! Ok, senhores, então assim, eu estava no lugar certo! Porque começou a chuva, então está chovendo ainda! E aí os caras vieram quente, provavelmente de uma parte seca, e perderam, vários carros perderam um ponto de frenagem aqui, ó! Foram pra lá, lá na área de escape, mas não foi o suficiente! Agora estava devagar, todo mundo! Estava no lugar certo! Fazer o quê? E, ó! Nossa, olha a luz! Você é louco! E eu estou com as câmeras erradas, eu vou pedir desculpa para todo mundo no canal agora! Os carros entram pipocando aqui! Ali era um V8 flat crank! Os carros entram pipocando aqui, cara! Pisa no freio, é o negócio que vai assim! Vai saber, né? A gente fica mais um pouco aqui! Enfim, nada mal! E olha esse pôr do sol, hein? Nada mal, senhores! Que experiência! E agora a gente vai entrar à noite, os caras vão continuar correndo à noite! Bom, aí depois do acidente que eu consegui ver de camarote, literalmente, ainda a prova continuava, e aí depois eu fui para um outro ponto, onde teve a prova de kart, e aí a gente ficou ali já na entrada dos box, teve show de fogos de artifício, teve show de drones, teve show de artistas num outro, esse eu não fui, mas acho que o Bob Sinclair estava tocando, e tudo isso ao mesmo tempo com a corrida acontecendo, e você está lá no meio disso tudo, né? Eu fui dormir, porque no dia seguinte, na verdade, ia ter, ou fui tentar dormir, né? Porque, que nem eu disse, você estava sendo atacada por sons de carros sendo acelerados em plena carga, pelos quatro cantos, cara. Norte, Sul, Leste e Oeste, tinha carro acelerando. Você escutava o carro NASCAR, o protótipo que eles trouxeram lá dos Estados Unidos para alemães, esse carro tinha um ronco diferente, eu diria, e também alguns dos Corvettes também, eram carros que tinham roncos muito característicos, né? E, bom, eu fui dormir no meio disso tudo, né? E aí no dia seguinte eu acordo e começa uma outra etapa, né? De experiências, e você acorda e a corrida ainda continua. Uma das experiências que eu tive foi visitar um boxe, né? De uma das equipes, eu consegui entrar no boxe da Iota durante a corrida, durante a competição. Tinha algumas telas de telemetria que eu não podia mostrar, mas chamava a atenção já o cansaço do pessoal da equipe, né? Muita gente dormindo, muita gente com aquela cara pregada, né? Que estavam basicamente ali acordados desde o início da corrida. Eu que tinha dormido ou tentado dormir, né? Eu estava mais tranquilo. Mas ainda assim eu acabei visitando a boxe da Iota na hora certa de novo. Porque aconteceu um pit lane. Um dos carros já estavam, um dos Porsches estavam ali já recolhidos do lado direito. Mas acontece um pit lane na minha frente e aí de repente a gente vê a outra área de Le Mans que tem a ver com o endurance, com a durabilidade dos carros, né? Os carros são obrigados a desligarem o motor quando a gente para nos boxes para fazer o abastecimento. E aí a própria partida do motor acaba sendo um problema em um teste de endurance para os carros. Dá uma olhada no que acontece quando o carro para no pit lane. E agora o carro não liga. O carro não está ligado. A pegada é o seguinte, quando você chega aqui é obrigatório desligar. Olha a orientação. Cara, eu simplesmente estou nos melhores lugares mesmo. Ok, agora a gente vai ter que sair. A gente não sabe porque você não está ligando. Para você ver que não é só na Vanguard, quando você vem trocar o seu pneu e a sua bomba de combustível queima. Isso também acontece na pista, né? E muito curioso, muito curioso eu estar lá justamente nessa hora. Mas não foi só isso que eu vi lá. Eu também tive a oportunidade de visitar o aeroporto que tem dentro da pista de Le Mans. E lá eu consegui uma carona num helicóptero que conseguiu sobrevoar todo o circuito. E de lá das alturas eu consegui ver a outra peculiaridade de Le Mans que é aquela reta interminável. Que no passado era uma reta onde os carros chegavam a passar dos 400 km por hora. A Fórmula 1 não chega nessas velocidades. E isso em 1900 e bolinha os carros já estavam passando de 400 km por hora. Carros com mais similaridade com os carros que você dirige na roda que os de Fórmula 1. E isso é Le Mans, né? Essa loucura que era Le Mans. Bom, os próprios organizadores do ACO viu que 400 km era coisa demais. E aí eles resolveram botar duas chiquenes nessas retas e diminuir a velocidade final que os carros pegavam. Mas imagina você em 1970 com o pé cravado, né? Pra quem já viu o filme Ford e Ferrari, por exemplo. E chegando na curva de Moussene, freando... Enfim... Não era pra qualquer um, meu amigo. Não era pra qualquer um. Muita gente dirige até sem cinto naquela época. Não era obrigatório. Mas não termina por aí. Também eu consegui ter um acesso a uma parte mais técnica. Uma parte mais de bastidores, além daquela visita que eu fiz na Iota. Na parte de resolução de problemas que acontecem durante uma competição tão longa. Bom, aí lá eu tive acesso primeiro a um laboratório que a própria Motul tem lá dentro. Prestando serviço pra várias das equipes que estão competindo lá na hora, né? Durante a competição. Lá eu tive primeiro a oportunidade de conhecer duas pessoas muito importantes do próprio time Motul mundial. O primeiro foi o TIP. O TIP é basicamente um dos engenheiros da Motul que faz uma espécie de ponte entre a química dos lubrificantes e os resultados que eles tiram dos equipamentos que eles têm lá dentro. Espectrômetros, viscosímetros, né? Que eles utilizam pra analisar os lubrificantes lá dentro. Fazem essa ponte química para o chefe de equipe ou o engenheiro responsável pelo projeto do motor, né? Então é um cara muito importante pra fazer a tradução desses dados, desses números, pra coisas mais palpáveis. Outra pessoa também que eu tive o privilégio de conhecer foi a Celine. A Celine é basicamente uma das engenheiras envolvidas na formulação de vários dos lubrificantes 300Vs que estavam competindo lá. O 300V também que você encontra hoje na prateleira, o mesmo óleo que é utilizado. E essa é a única marca que tem um produto parecido, né? Um produto de aplicação de motorsport de fato que você encontrar na prateleira hoje. E a Celine é uma das pessoas responsáveis por fazer essa formulação. Eu tive também a oportunidade de fazer uma formulação de lubrificante. Na verdade, trabalhando com a própria linha, a próxima linha, a nova geração de lubrificantes que a Motu vai lançar agora em antemão, certo? Eu tive essa oportunidade de ver isso daqui antes. E lá eu tentei fazer uma espécie de formulação ao mesmo tempo. Errei. O negócio assim, você trabalha por gramas, né? E faltou um pouquinho de prática. Mas interessante toda a composição do lubrificante sendo formulada. E conhecer pessoalmente porque essas pessoas são de carne e osso, assim, são vivas. E ver essa intimidade da Motu com o motorsport na prática. E não tinha nada parecido nas outras equipes, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho alguns dos componentes que eu tentei fazer a formulação. Eu consegui isso de amostra aqui, que eu vou deixar exposto agora na minha sala. Mas é interessante ver as bases e os aditivos sendo formulados lá durante a corrida acontecendo. Nada mal. Bom, senhores, então essa foi a minha experiência embasbacante que eu tive ao visitar a primeira vez em Le Mans. Ainda com um retorno triunfante. 50 anos depois, a Ferrari volta e vence. E tinha competição no mesmo nível ali, né? Diga-se de passagem. E definitivamente, se você é um entusiasta automotivo, essa é a sua meca. Essa é o seu ponto de peregrinação. Pelo menos se você gosta dos conteúdos que a gente assiste aqui no canal da Vanguard. Lá é a meca do automobilismo europeu, muito antes de existir a FIA, muito antes de existir as fórmulas. É uma tradição já que a gente pode dizer de mais de um século, né? E no ano que vem vai estar melhor, porque vão ter outras competições. E fica a minha sugestão. Eu vou voltar, não no ano que vem, mas muito em breve eu volto para essa celebração do que é automobilismo, né? E tudo que aquilo ali está representando. Você tem que ir. E é claro que eu devo um agradecimento muito especial aos nossos parceiros aqui da Motul, por ter me proporcionado essa oportunidade. E também pedir a paciência de vocês. Vocês viram que eu tentei gravar um vídeo lá na hora e eu não sou muito bom nisso. Mas acho que o final, no resultado, deu para mostrar os highlights. Pelo menos eu estava com a câmera na hora certa lá, nos principais acontecimentos. E a gente conseguiu fazer uma boa salada com toda essa bagunça que aconteceu. Volto de novo aos meus agradecimentos aos nossos parceiros da Motul pela oportunidade. Agradeço a você estar até esse momento aqui no final desse vídeo, que fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Cara, e eu esqueci de citar quando eu estava falando da reta, cara, daquele... Mas ela tem momentos muito icônicos, muitas tragédias, tá? Mas também tem um momento muito icônico. Esse não morreu ninguém, graças a Deus. Mas foi o momento do flip das Mercedes na reta, né? Aquela reta que na época não tinha chicane e os carros chegavam aos seus 400 km por hora. Na verdade, eles, depois que teve o recorde na mesma época, depois que a competição foi, eles pegaram o mesmo carro que deu 407, eles conseguiram fazer 417. Já com a corrida finalizada, fizeram um alívio de peso no carro e o piloto voltou na mesma reta aí. Pum, pé cravado. Mas foi nessa reta que as Mercedes fliparam, né? E você viu o carro literalmente dando cambalhota. Dizem que foi por causa de um erro de aerodinâmica, né? Da Mercedes. E foi depois dessas cambalhotas que a Mercedes resolveu se retirar da competição. Infelizmente, né? Se retirar da competição de Le Mans, né? Mas vale lembrar o icônico Mercedes Sauber C9. Um dos carros que eu mais gosto de pilotar, inclusive no Assetto Corsa, né? Com o M119 numa versão biturbo, né? Naquela roupagem de carro de bolha de Le Mans. Com os faróis. Cara, ali é o auge, cara. E uma pena que a Mercedes tenha se retirado por causa desse acidente. Mas ele precisa ser citado. Tá todo mundo bem?